Olá pessoal, neste vídeo vamos fazer um texto curvado aqui nesta palavra Games, assim como está na palavra Volante. É um outro canal meu, onde eu posto vídeo de jogos. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de texto. Eu já deixei o texto pronto, então eu vou só clicar em cima dele para que a ferramenta de seleção saiba qual texto nós queremos editar. E aqui em cima vamos localizar este T com essa linha curvada embaixo. Eu vou clicar aqui e aqui nós temos a opção Style. O padrão é Noni, porque não tem nenhum efeito aplicado. E aqui nós temos Arc, Arc Lower. Tem vários outros efeitos aqui e aí vocês podem selecionar os efeitos que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui Arc Lower e aqui nós temos a opção Band. Aqui ele está com a opção 50%, mas eu posso diminuir ou aumentar para ter um efeito diferente. E aí o meu eu vou colocar mais ou menos aqui. E também temos Distorção Horizontal e Distorção Vertical. Acaba mudando um pouco o efeito. E aí vocês podem fazer conforme a necessidade de vocês. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.